Oi meus amores, tudo bom com vocês? Dá oi bebê! Oi! O que que é isso? Ai, eu não comeu giz. Você comeu giz? Eita, você não pode comer giz, né? Ela ainda mostra que tá comendo giz, menina. Isso é coisa de criança. Meus amores, a gente tá aqui no mercado agora. A gente veio comprar uns ingredientes pra mim fazer uma receita pra vocês. Que vai ser uma receita improvisada e rápida, gente. É uma sobremesa. Mas, como eu sei que vocês estão com muita saudade de receita. Vocês estão pedindo muito, estão comentando os vídeos no Instagram. Que vocês querem voltar com aqueles vídeos que a gente fazia na nossa casa. Então, como a gente tá aqui ainda... E a Anny não vê a hora de chegar em casa pra poder fazer a receita dela. É, gente. Eu queria pedir pra vocês, paciência. Que semana que vem a gente já vai estar na nossa casa, né amor? Semana que vem a gente já vai fazer as nossas receitas profissionais pra vocês. Do jeito que vocês gostam de ver. Mas hoje, então, eu vou improvisar. Ai, que churro, porque... O que? O que aconteceu? Ela tá passando batom, filha, mano. Isso é giz, menina. Isso não é batom, não, amor. Então, gente. E aí eu vou improvisar uma receita que vai ser uma sobremesa que se chama Tentação, gente. É isso mesmo. Uma delícia. É rápida e barada. A sobremesa já diz tudo. Tentação. É uma tentação. É uma tentação. Eu vou comprar os ingredientes em casa. Eu vou mostrar pra vocês todos os ingredientes. E vou mostrar também o valor que vai dar essa receita. Porque vai ficar bem baratinha. E outra coisa que eu quero falar pra vocês. Pra você que não segue a gente ainda no Instagram. Lá no nosso Instagram, ontem, gente, foi domingo. Eu reproduzi uma receita nos stories, gente. É isso mesmo. Eu ensinei vocês a fazer uma receita nos stories. Que foi a receita da torta de carne moída. Então, se você não segue a gente ainda no Instagram. Corre lá seguir. Que direto eu vou estar postando essas receitinhas rápidas no Instagram. E também ficou lá no meu destaque. Então, se você quer aprender a fazer essa torta. Ficou lá no meu destaque no Instagram. O link tá aqui na descrição. Corre lá pra você assistir. Bora lá, bora? Bora lá? Ah, mais uma coisa. Vamos indo que eu vou ficar conversando aqui. Mais uma coisa que eu esqueci de falar pra vocês. Vocês comentaram nos últimos dois vídeos que vocês querem ver os tapware que eu comprei, né, amor? Lá na loja do 199. Gente, quando eu chegar em casa, eu vou mostrar rapidinho. Na casa da Pri, né? Vou mostrar rapidinho. Porque realmente eu esqueci no vídeo do zoológico. E não é muita coisa, gente. É pouca coisa. Vocês viram lá no vídeo. Eu comprei só um jogo de tapware e as colheres de silicone. Mas assim que eu chegar lá, eu mostro pra vocês. Gente, antes que vocês perguntem. Cadê a Pri e o bar que não foi com vocês no mercado? Gente, a Pri ficou lá porque ela tava tentando fazer a Sofia dormir. E aí, como a gente queria muito fazer essa receita hoje à tarde, a gente veio aqui no mercado. Mas esse mercado é bem pertinho, né, amor? É pertinho da casa da Pri e eles ficaram lá tentando fazer a Sofia dormir. Esse calor daqui, gente, vou te falar, viu? É demais. Olha aqui, essa menina tá aprontando. Olha os cachinhos dela. Olha os cachinhos. Mostra o cachinho seu aqui. Eu gosto. Olha os cachinhos. Olha os cachinhos. Olha os cachinhos. Chegamos aqui na casa da Pri e eu falei pra vocês que a Sofia tava dormindo, né? E aí é sempre assim. A Laurinha dorme e a Sofia acorda. Quem que acordou? Não combinado. Quem que acordou? E a Laurinha, gente, ela veio no carro dormindo já. Eu coloquei ela ali no colchão agora. E a Sofia tá ligada já no duzento e vídeo. Ai, meu Deus. E agora, gente, eu coloquei aqui, ó. Rapidinho pra mostrar pra vocês o que eu comprei no 9,9. Na sacola, parecia que era um monte de coisa, gente. Mas na verdade foi o quê? Cinco coisas. Ó, aqui tem aqueles dois jogos que eu mostrei pra vocês. Que vem dez peças a cada uma. Esse aqui eu achei super barato. Porque, na verdade, cada peça não sai um real, né? Porque foi dez peças por dez reais. Aí esse outro kit aqui é igual. Que é o que eu vou dar pra Pri, esse daqui. Aí eu peguei esse aqui diferente, ó. Que é o que vem retorno do ar. Ó. Esse aqui vem sete por dez reais. Esse aqui foi um pouco mais cara a diferença do outro. Aí eu peguei essa travessa grande aqui, ó. Pra mim fazer a receita. E as duas colheres de silicone, gente. O que eu queria ter pegado mais é as colheres de silicone. Mas não tinha. Só tinha esses dois modelos que eu vou mostrar lá pra vocês. Então, gente, bora lá que eu vou mostrar pra vocês os ingredientes da receita. Lembrando que a receita deu vinte reais e cinquenta centavos. Vocês iam lá no mercado, né? Super barato. Então aqui vocês vão precisar, pra fazer... Eu não acho que não é massa, né? Pra fazer o primeiro passo da receita é isso daqui, gente. Vai uma lata de creme de leite. Uma de leite condensado. Uma embalagem desse de iogurte natural, que é o sem sabor. Que é o natural integral. E um suco tangue de morango. E aí a cobertura que você vai colocar por cima, gente. Você vai usar uma caixinha de creme de leite. E dois desses de chocolate, gente. Esse daqui é o chocolate meio amargo, tá? É o que vai ficar mais gostoso. Não é aquele doce. É o meio amargo, pra ficar bem gostoso. Então o primeiro passo que você vai fazer... Ah, vou falar pra você. Você na sua casa pode fazer essa receita naquela travessa de vidro. Mas como eu disse que a gente tá improvisando aqui nesse vídeo, então eu vou usar esse tapoer aqui. Mas você pode usar no travessa de vidro, tá? Vou deixar ele aqui, então. Você vai precisar do liquidificador. E o primeiro passo que você vai precisar fazer receita, gente. Você vai colocar todos os primeiros ingredientes, que é esses aqui, ó. Um de cada. E o suco você vai bater no liquidificador. Você vai bater todo ele. Depois que estiver todo homogêneo, você já vai colocar no seu recipiente. E daqui a pouco eu explico pra vocês no próximo passo. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Vocês viram aí como foi fácil fazer a primeira parte da nossa receita? Agora, então, a gente vai pra seguir. Enquanto isso, essa primeira parte eu coloquei na geladeira, só pra dar tempo enquanto eu faço a outra parte do chocolate. A parte do chocolate, gente, é mais fácil ainda. Você vai pegar uma vasilha de plástico ou de vidro e vai quebrar todo o chocolate da barra dentro desse recipiente. Aí você vai levar no micro-ondas, gente, e você vai ligar esse micro-ondas de 30 e 30 segundos pra não correr o risco de queimar o chocolate. Então você liga lá 30 segundos, tira, dá uma mexida, coloca de novo, até você ver que tá todo derretido esse chocolate. Depois, o último passo, você vai pegar a caixinha de creme de leite, vai colocar dentro do chocolate e vai mexer tudo, vai virar aquele chocolate cremoso, delicioso. E aí, por último, então, você vai colocar em cima daquela parte de morango que a gente fez que tá na geladeira. E aí a sua receita vai tá pronta, gente. Então bora lá fazer esse chocolate. Tá tão calor que vocês iam aí que foi difícil até de a gente quebrar aqui a barra. Não precisou nem quebrar. Ela tá desmanchando, ela virou uma borracha. Agora então eu vou colocar aqui no micro-ondas. Música Música Gente, vocês viram aí agora como foi fácil terminar essa receita. Eu coloquei ela na geladeira. Não precisa ir no freezer, tá, gente? Você pode colocar na geladeira e curar aproximadamente duas horas. Ela não é ponto de sorvete. Nossa! Faltou uma flor. Gente, não é ponto de sorvete a sobremesa. É só pra ficar gelada mesmo e ficar numa consistência boa. Agora, enquanto ela tá lá gelando, eu e o Reginaldo agora vamos escolher um filme. A Laurinha... Eu tô tentando escolher aqui. A Laurinha ainda está dormindo. E o pessoal, gente, eles acabaram de sair. Eles precisam ir no banco, né? Que ela falou que ela era no banco. E aí, como a gente tá esperando a sobremesa ficar pronta e a Laurinha tá dormindo, então a gente decidiu ficar aqui. E ó só. Tá procurando um filme aqui na Netflix. E aí, meu amor? Tão ansioso pra experimentar a minha receita? Tá com saudade de experimentar as minhas receitas, né? Gente, tá uma cara bonita aquela receita lá, viu? Você tá morrendo de saudade de experimentar as minhas receitas, né? Gente, vocês não têm noção o quanto eu quero fazer as minhas receitas. Ela tá doida pra chegar na casa dela e fazer as comidas dela. Fazer uma faxina naquela cozinha em primeiro lugar, gente. Porque eu vou gravar um faxinão naquela cozinha. Mas você acha que vai precisar, né? A Cláudia vai precisar. Cláudia vai precisar. Eu vou fazer um faxinão naquela cozinha. E aí, no outro dia, eu vou fazer uma super receita pra vocês. Inclusive, gente, deixem nos comentários dicas de receita, ideias, alguma receita que você acha muito gostosa e quer que eu faça. Deixem nos comentários pra vocês me darem ideia. Porque assim que eu chegar lá, gente, depois de um ou dois dias eu já vou estar fazendo uma receita pra eles, né? E até eu tô com água na boca da minha própria receita. Aquela sobremesa aí, vai demorar ou não? Não, mais ou menos, mais uns 40 minutos. 40 minutos? Quando a gente não pode comer. Que eu falei, umas duas horas mais ou menos. É, já faz mais de uma hora que tá na geladeira. Eu amo, cara. Eu amo a comida da Anny. Amo tudo que ela faz. Gente, não é por nada não, mas é a minha esposa. Eu tenho que... É por isso que eu agradeço muito a Deus. Além dela ser uma ótima mãe, uma ótima esposa, ainda uma cozinheira de mão cheia. Nossa, que romântica. Como vejo, né? É sério? Tô falando assim. Eu sei que hoje vai ter também, né? Isso é uma intimação pra me dar um banho. Não é brincadeira. Tem crianças aí, ó. Eu vou deixar. Deixar não. Então eu vou falar daquele outro jeito. Fala assim, então, amor, hoje lava os pés. É, amor, hoje você lava os pés, viu? Então tá bom. Gente, o Reginaldo agora vai provar. Já vou cortar até com a colher, né? Pra economizar a fadiga. Olha só, gente, que lindo que ficou. Tipo uma garzinha, né? Uma garzinha, né, Ana? Olha isso. Ai, Ana. Olha assim, é porque... Nossa, Reginaldo. Deixa eu ver o quadro deixa eu ver lá dentro, deixa eu ver lá dentro. Deixa eu pegar mais um pouquinho aqui, né? Nossa. Dá umas bodinhas aqui assim, ó. Nossa. O que eu vou fazer assim? Agora não me lembrava. Você tá desenhando prata com essa menina? Agora vamos... Você vai sentar ali pra você provar? Hã? Você vai comer em pé ou você vai no sofá? Meu Deus, eu nem vou sentar, né? Pra evitar a fadiga. Pera, isso aqui não vale. Isso aqui não vale. Ah, isso aí não vale. Esse aqui, nossa. Vamos ver daqui pra cá se fica mais claro. Isso. Ficou bonzinha? Ficou. Ficou? Então vem aqui um pouquinho assim. Nossa, gente. Não é por nada não, mas ó. Então, olha só. Vou dar uma cortada aqui assim, ó. Olha isso aí. Olha isso aí. Mano, você é judia da gente, sabia? É? Não, de você não. Que você tá entendo a pança aí. É judia do povo lá em casa, na casa dele, né? Consegui. Suspense, Regina. Tá gostoso? Tá gostoso? Pera, espera um pouquinho. Você vai perguntar. Um bolinho, bolacha de água e sal. Você gosta de inventar. Você tá grávido? Eu não, mas você. Eu, quem sabe? Meu Deus, tomara que eles demorem bastante pra chegar, viu? Você vai comer tudo para jogar isso. Nossa senhora, eu vou deixar a Bapu ir pro bar e pro Lucas. Nossa, você vai comer tudo com a bolacha. Tá aí uma dica, gente. Coma com a bolacha. Vai pegar gostoso, né? Vai pegar gostoso. Chega de filmar, né? Eu também quero experimentar, né? Bora comendo. Bora comendo. Bom dia, meus amores. Gente, ontem eu não terminei a filmagem pra vocês, porque eu queria gravar a Bapu e o bar, eles experimentando a minha sobremesa. Só que eles chegaram um pouco tarde, porque eu tinha que resolver algumas coisas. E aí eu não gravei, porque você sabe que a noite a imagem não fica muito boa. E aí eu deixei pra gravar agora de manhã. A gente acabou de tomar café, ó. Aqui tá o ponto pra vocês verem. A gente acabou de tomar café, mas eles querem experimentar o doce logo. Então eu vou gravar pra vocês, ó. Já servi eles aqui, ó. Aqui tá o doce. Servi aqui três pratinhos. Eles estão ali no sofá esperando. Eu vou levar o primeiro já. Será que eles vão gostar? O Reginaldo ontem queria comer tudo já, mas eu falei, Reginaldo, vamos deixar um pouco os amigos, né, Reginaldo? Pera aí, não come ainda. Deixa eu pegar pro bar. Aí a gente tá na vontade. Pera aí. Aqui pro bar. Não coma ainda, tá balcinha. Você é sempre aguloso. Deixa eu levar pro Lucas agora. O que é que ele é maior do meu? Ó, louco, bar. Eu vou pegar na vasinha pra você. Pera aí. Essas são as duas bebês aqui. Pode experimentar, gente. Vamos ver. O bar sempre é o primeiro, né? Ele foi o primeiro na provagem. O bar come primeiro, o bar é sempre o primeiro. E aí, tá provado? Tem uma sensação, não tem? É tentação. Tem uma sensação. Ó, eu vou ter que comer esse aqui, mais uns dois, pra não poder falar se tá bom. Pra poder saber se tá bom. Tá provado? Tá provado? Já posso casar? É. Dá pra casar, Reginaldo? Não sei se já tem. Falta casar na igreja, Reginaldo. Você esqueceu? Por causa da minha igreja. Ah, tem igreja, que igreja. Ah, isso aí é. Tá fugindo, né, Reginaldo? Quando eu ganho a mega cena, a gente casa. Então tá gostoso. Tá provado. Agora pega a bacinha, tira lá pra mim. É o que, Lucas? Você vai pegar a bacinha inteira lá pra nós. Vai pegar a bacinha inteira? Ah, deixa no vídeo, né? Eu vou deixar uns erros de gravação, né, Fia? Johnny, Johnny. In a sugar. Put no eye. Open no eye. Que linda, cantando essa princesa. Johnny, Johnny. E in a sugar. Put no eye. Open no eye. Que coisa mais linda, meu Deus. Não! We're on top tonight. We will not come down. We're on fire. We're gonna high. E aí E aí E aí E aí Feeling like we're superstars, superstars. Paparazzi, splashin' line, splashin' live. So roll up the red carpet now, carpet now. E aí E aí É, é, é